A gente começa, então, chegando nesse momento, nesse espaço. Fazendo alguns ciclos de respiração profunda, conectando o corpo, a respiração nesse momento. A gente vai entrando pelas narinas, preenchendo todo o seu tronco, o abdômen, os céus, o peito. E expira também pelas narinas, alongando a expiração, soltando o ar lentamente. A próxima vez que você soltar o ar, vai levar o queixo em direção ao peito, relaxando a cabeça, mantendo a coluna ligada. Na próxima inspiração, vai começar um ciclo. Lá para o lado direito, levantando o queixo em direção ao peito. E quando soltar o ar, o queixo vai lá em direção ao peito. Então, sincroniza o movimento e respiração. Inspira o queixo em direção ao peito. E expira o queixo em direção ao peito. Massageando toda a região do pescoço e ombros. Sente os pontos de tensão. E vai desfazendo. Da próxima vez que o queixo estiver lá embaixo, você vai inspirar e começar um círculo para o outro lado. E novamente, quando o queixo estiver lá embaixo, relaxa mais uma vez a cabeça, alinha a coluna. Mãos, relaxando sobre os joelhos, onde for mais confortável. E na próxima inspiração, vai alongar o pescoço, alinhando o pescoço e coluna. E inspira profundamente mais algumas vezes, alinha a coluna, sente os iscas bem colocados no chão. Sente um alinhamento que vai lá do cócter até o topo da cabeça. E na próxima inspiração, pode abrir os olhos. Inspira os mãos para cima, alonga. E na expiração, mão direita vai lá no tapetinho e a mão esquerda. Inspira e vai para o outro lado. Inspira, sobe e respira e relaxa. A gente vai então, fazer algumas posições de camadas. Devagarzinho, vai rolando para as costas. A vida obrigativa. A gente vai começar, abraçando as duas pernas. Massageando a coluna, balançando de um lado para o outro. Estica então, a perna esquerda lá para o chão e mantenha a perna direita bem. Próximo ao peito. Inspira fundo. E numa expiração, traz, aproxima. Vai levar as mãos lá na coxa e vai tentar esticar a perna direita. Estica, o ponto desce. Consegui colocar as mãos na panela, na panturrilha. Se não, pode manter segurando na coxa e respira. Vai ganhando espaço. Se precisar, agora pode pegar um lenço ou um cinto ou alguma coisa do tipo. Mas se for possível, vai levar os dedos, indicador e dedo do meio lá no polegar. Vai segurar, fazer esse ganchinho. Vai levar a mão direita lá para o chão. E estica. Não tem problema se não conseguir esticar. Vai tentando ganhar. O importante é que a coluna está totalmente no chão. E fica, respira um. Dois. Mantendo o lado esquerdo completamente colocado lá no chão. A próxima vez que você inspirar, vai levar essa perna direita lá para o lado esquerdo. Vai descendo. Tentando manter ainda o corpo bem colocado no chão. E puxa essa perna lá para o lado esquerdo. E puxa essa perna lá para o lado esquerdo. E puxa essa perna lá para o lado esquerdo. Se precisar, pode dobrar. Porteja. Porteja, mantendo o alivamento da coluna. Devagarinho. Na próxima respiração, vai dobrar um pouquinho o joelho. E vai trazer a perna lá para a frente novamente. Vai levar as duas mãos na panturrilha. E inspira bem profundo. E na próxima respiração, vai levar a cabeça em direção ao joelho. As pontas de pé. Segura um pouquinho. Respira na postura. E na próxima respiração, relaxa. Dobre o joelho direito. Entrelaça as mãos e puxa. Agora, a mão direita que vai lá para a lateral. Na altura do ombro. E vai inspirar profundo. E numa respiração, vai trazer o joelho direito lá para a lateral esquerda. E vai olhar lá para a mão direita. Fazendo uma torção na coluna. Busca manter então o ombro direito do chão. E tentar trazer o joelho direito mais próximo do chão ali do lado esquerdo. E um inspira, centraliza. Traz a perna esquerda junto com a direita e abraça. Um inspira fundo. E expira, abraça, puxa. Vai levar então agora a perna direita lá no chão. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então vai começar trazendo as mãos lá na coxa. Relovando essa perna esquerda lá para o teto. Respira. Sente a postura. Se possível, pode colocar a mão lá na panturrilha. E puxa mais um pouquinho, alongando. Vai fazer então um ganchinho com a mão esquerda lá no dedão. E vai buscar esticar a perna o quanto for possível. Fazendo o movimento de trazer o ombro mais próximo lá do chão. E alinhar a coluna. Não tem problema se a perna ficar um pouquinho dobrada. Você vai tentando esticar os pontos. Ou você pode usar um cinto, um lenço, alguma coisa desse tipo. E levando a mão direita lá na lateral. A esquerda se mantém flexionado. Na próxima inspiração, vai descendo com essa perna lá para a lateral. Não tem problema se ela não chega no chão. Você vai colocar o cotovelo para apoiar. Vai abrir bem a virilha. Mantendo o quadril direito lá no chão. Na próxima inspiração, vai dobrar um pouquinho para não machucar o joelho. E vai trazer novamente lá para frente. Vai levar as duas mãos na panturrilha ou onde for possível. Só um bote aqui em cima do joelho. Porque você vai acabar puxando o seu joelho. E vai machucar. Inspira fundo. E numa expiração, leva a cabeça em direção ao joelho. Alonga. O abdômen contraído. E segura. Respira. Respira na posição. Na próxima inspiração, relaxa. Dobre esse joelho. Traz o outro. E agora sim. Abraça mais uma vez. Respira fundo. Respira. Puxa. relaxando bem a luar, pode massagear de um lado pro outro precisa ser um momento lá, encontrando o que é gostoso, não tem nada muito rígido a gente vai agora então cruzar as pernas, pode ser qualquer pé um em cima do outro, a gente vai fazer um balancinho você vai esticar balançando até sentar sentou vai levar as mãos e peças em quatro apoios, ou seja mãos na altura e largura dos ombros joelhos na altura e largura do quadril a gente vai fazer algumas respirações pra queimar um pouquinho a coluna aí vamos expirar, olha lá pra cima redonda e expira lá pro umbigo inspira lá pro cima e expira lá pro umbigo e uma última vez soltando o ar, olhando lá pro umbigo puxa e numa inspiração voltando a postura original do quatro de quatro apoios coluna alinhada vai levar as pontas dos pés lá no chão e inspirar pra fundo e numa expiração a gente vai passar por colpa-boca pra baixo esse primeiro colpa-boca pra baixo a gente vai pode dobrar as pernas afunda a coluna vai encontrando essa postura movimenta os pés faz os movimentos que você achar agradável, confortável pra ganhar esse alongamento então vai ombro longe das orelhas afunda o peito e respira sente a postura expirando na próxima inspiração vai levar a perna direita lá pra cima um pouco não precisa ser muito não queremos abrir o quadril agora então mantém o tronco alinhado inspira e a expiração vai trazer joelho direito braço do peito segura um pouquinho mas não me contraíse e solta o ar pé direito entre as mãos não tem problema se não der vai caminhando puxa aí a gente vai entrar então na postura do corredor alonga sente a postura olha lá pra frente numa inspiração vai subir sobe atenção então só pra não deixar o joelho ultrapassar a linha do ar do ar do ar expira inspira abre o peito estica o braço ombro longe das orelhas e solta o ar voltou todas as mãos no chão o joelho esquerdo no chão o peito do pé no chão na próxima inspiração vai manter a mão esquerda ali na lateral do pé e a mão direita vai lá pra cima torcendo um pouquinho olha lá pra mão direita inspira e na expiração voltou lá pra baixo e vai levar agora a perna direita toda no chão vai colocar a coxa direita lá no chão canela tudo no chão é natural que aconteça o movimento de ir pra lateral a gente vai buscar alinhar esse quadril se for preciso vai usar um bloquinho e vai colocar aqui do lado direito pra apoiar pra ficar mais fácil pra não virar tanto mas se não tiver um bloquinho ou tiver um livro alguma coisa vai tentando trazer a consciência mesmo de alinhar o quadril segura vai levar as mãos o jeito da forma que der ponta dos dedos ou mão inteira no chão e vai tentar abrir o peito inspira sente o alongamento da virina esquerda do ciático direito e respira na postura a próxima vez que soltar o ar a gente vai levar as mãos lá um palmo à frente do joelho então pode ser uma mão em cima da outra se preciso pode fechar a mão que vai ficar mais alto e vai levar a testa apoiada nessas mãos relaxa o tronco e sente agora a intensificação do alongamento do ciático na perna direita e relaxa busca encontrar um conforto nessa postura e inspira vai novamente fazer o peito olhando lá para frente vai levar a ponta do pé esquerdo lá no chão e essa perna vai lá para a direita se junta ao pé esquerdo numa prante inspira fundo na próxima vez se você soltar o ar vai levar os joelhos no chão na verdade a gente tem duas opções a gente pode fazer com o joelho ou sem o joelho mas a gente vai descer o corpo todo até o chão e inspira cobra ombro longe das orelhas não precisa subir tudo para não machucar o ar então ó cotovelo próximo do tronco abre o peito e olha lá para frente ombro longe das orelhas expirou desceu leva os pés lá bem colocados no chão novamente duas opções pode ir direto para a prancha ou pode ir com o joelho e empurra levando o quadril lá para cima em adornos com a postura do cão com a boca para baixo é muito importante a gente ter essa consciência porque senão a gente acaba forçando muito peso na nossa lombar então se você tentar subir e colocar todo o peso na lombar você vai acabar se machucando então se você não tiver se sentindo confiante joelho e cão com a boca para baixo inspira e expira relaxa funda mais uma vez nessa postura a gente vai fazer então para o outro lado na próxima inspiração vai levar o pé esquerdo lá para cima sem torcer o tronco e vai expirar trazendo ele próximo ao peito próximo aos braços segura um pouquinho aí contrai e inspira e uma respiração vai levar o pé lá no tapetinho entre as mãos postura do corredor aproveita para alongar um pouquinho aí se prepara sente o peso bem distribuído e inspirou subindo respira ombro longe das orelhas se conecta na próxima expiração vai descer levar joelho e peito do pé direitos lá no chão mão direita mantém aí no tapetinho a mão esquerda sobe fazendo uma torção abrindo o peito olha lá para a mão esquerda inspirou inspirou expirou voltou vai levar então a perna esquerda agora lá no chão quadril alinhado fazendo esse movimento essa consciência de não abrir lá para a lateral direita coxa e panturrilha no chão o calcanhar ele pode estar bem próximo ali do quadril direito ou ele pode estar mais para frente quanto mais para frente mais intenso é o alongamento então aconselho a puxar bem o pé próximo ali a virilha inspira alonga sente a postura algo longe das orelhas e da próxima vez que soltar o ar vai levar uma mão sobre a outra pode ser fechada ou aberta vai depender de como você se sente mais confortável e relaxe o teste sobre as mãos sentindo a articulação do alongamento da perna esquerda o próximo inspiração vai subir olha lá para frente levar a cabeça do pé direito no chão e frente respira uma respiração completa na frente e numa respiração joelho ou vai direto depende do que você sentir inspira alonga cobra e respira adonca respira um pouquinho nessa postura porém parece a nossa postura de relaxamento nossa postura de descanso então tenta ser à vontade para fazer com você se sentir confortável agora a gente vai caminhar devagar com os pés próximos às mãos e vai relaxar os braços relaxar a cabeça se precisar pode dobrar um pouquinho o joelho para não hiper flexionar para não machucar e relaxa a cabeça inspira e solta fazer um movimento para um lado e para o outro soltando bem na próxima inspiração a gente vai alongar a nossa coluna tem algumas opções você pode levar sua mão na coxa pode levar sua mão na panturrilha ou ainda no chão mas o importante é alongar a coluna esticar o pescoço e vamos olhar lá para frente inspirando e quando soltar agora relaxa a cabeça relaxa os ombros na próxima inspiração a gente vai ativar os braços e vai subir abrindo o peito levando as mãos lá para cima e expira centraliza as mãos em frente ao peito na próxima inspiração vai novamente levar as mãos lá para cima abre o peito e expira desce inspira longa olha lá para frente expira leva as mãos no chão a gente vai levar uma perna depois da outra para a prancha inspira respira desceu com a opção de levar o joelho no chão corpo todo no chão a gente vai fazer dois ciclos da cobra bujangaça então as mãos bem colocadas embaixo do ombro pernas ativas inspira não precisa subir tudo o importante é manter o otobelto próximo do peito ombro longe das orelhas e sente alongamento da parte alta da coluna a gente vai ter alguns movimentos aqui então olha lá para o quadril direito inspira centraliza solta o ar olha lá para o outro lado inspira centraliza e expira para cima levando as pontas dos pés no chão ou o joelho vai subir para a prancha e para o cão com a boca para baixo inspira e expira fundo na próxima vez que você soltar o ar vai levar os joelhos lá no tapetinho e vai sentar sobre os calcanhares em balaço na postura da criança levando a testa no chão esticando as mãos lá para frente relaxa respira inspira profundo sente o ar entrando e saindo na região do abdômen em contato com as coxas na próxima inspira vai voltar lá para frente vai soltar o ar vai descendo uma flexão chaturanga vamos vir nessa e agora a gente vai fazer a postura do ar cuidar no braço então a gente vai levar as mãos alongadas na lateral do corpo pode deixar o queixo no chão e a gente vai segurar os nossos pés pela lateral externa então a gente vai levar mão direita na lateral externa do pé direito e mão esquerda na lateral externa do pé esquerdo e a gente vai tomar cuidado de não abrir muito o joelho ele vai estar um pouquinho separado mas ele vai estar paralelo não vai abrir vai se preparando a gente vai uma inspiração o pulso vai esticar como a gente quiser se esticar a perna e isso faz com que o nosso peito saia do chão a gente abre bem e respira mantém solta o ar vai agotando devagarzinho estica as pernas e leva as mãos lá na testa relaxa um pouquinho respira sente o seu batimento sente agora como você está a gente vai fazer mais uma vez percebe o seu corpo vai dentro dos seus limites na próxima inspiração vai levar o queixo lá no chão segurando novamente os pés pela lateral externa e quando você inspirar vai tentar esticar levando o teito alto subindo o joelho salmando os ombros e respira na postura sente o ar entre o ar no abdômen a única parte do corpo que está em contato com o tapete e expirou leva as mãos lá na testa de novo e relaxa vai trazer então as mãos lá sobre embaixo dos ombros novamente igual na postura da cobra vai empurrar só que vai empurrar o quadril lá para o calcanhar de novo na postura da criança relaxa um pouquinho essa postura relaxando bem a lombar a gente sobe desenrolando para a postura do diamante vai girar vai sentar sobre os calcanhares agora pode se ajeitar sentando sobre os calcanhares ali a coluna as mãos podem relaxar sobre as coxas ombros relaxados topo da cabeça lá para o pé põe um sorriso no rosto e relaxa fecha os olhos e sente um pouco essa postura meditativa do diamante ótima pré-digestão a próxima inspiração vai abrir os olhos levar os olhos no chão e sentar para uma das laterais não importa muito qual vamos fazer a transmissão a gente vai então lá para frente do tapetinho e devagarzinho a gente vai descer mas antes a gente vai fazer uma postura rapidinho que é a postura do navio uma postura na bicácia uma postura de fortalecimento de abdômen então você vai levar as mãos lá na coxa e vai trazer os joelhos próximos ao peito mas mantendo cuidado para não ir por pulmão a gente quer o peito bem aberto se esse for o seu limite está ótimo trabalha no abdômen concentração e equilíbrio se for possível você vai levar esticar as mãos e fica se você quiser se desafiar um pouquinho mais você pode alongar as pernas lembrando de abrir o peito se não conseguir abrir o peito porque a perna está esticada dobra a perna tem que entender o seu limite e voltou pegou os pés no chão cabeça entre os joelhos relaxa um pouquinho agora sim vai entrelaçar os dedos deixando só um indicador apontando lá para frente a mesma coisa mantendo o peito aberto por agora vai inspirar vai soltar a barba descendo e aí no final oicinho vai curar devagarzinho relaxando antes da gente finalizar a gente vai para uma costura muito importante para aumentar a água costura da vela então a gente vai fazer da seguinte maneira a nossa ideia é levar os pés lá para cima deixar só os ombros e a cabeça do chão por isso que é uma invertida a gente vai empurrar o quadril lá para cima vai empurrando com a ajuda das mãos e vai levar os pés em direção ao céu e aí quanto mais você conseguir juntar os cotovelos e trazer a mão mais alta mais apoio você vai ter tentando por mais difícil que pareça tentando ganhar um pouquinho de espaço entre o queixo e o pescoço e buscando um alinhamento de 90 graus da sua perna do seu quadril não tem problema se não conseguir vai ficar onde der o importante é sentir essa postura a gente vai ficar aqui um pouquinho respirando lembre-se de prestar atenção na sua respiração o sangue vai descendo na próxima vez que você soltar o ar a gente vai para a postura do arato vai levar os pés lá para trás se sentir que está bem que está equilibrado pode levar as mãos lá para trás lá para trás junto com os pés lá para trás junto com os pés os pés todos deixando abraço vem inspira e solta e solta Respira, vai levar a perna lá para o lado direito, tentando controlar com o abdômen. Inspira, centraliza. Respira, vai para o outro lado. Inspira, centraliza. E expira novamente lá para o lado direito. Respira, e expira com o outro lado direito. Respira, lado esquerdo. E agora, centraliza mais uma vez, abraços, e vai levando os pés lá, um empapetinho. Colocando as pernas, trazendo a palma dos nossos para cima. Entrando, entrando, entrando. Deixa a base na nossa postura do relaxamento, buscando a tranquilidade nesse momento, paz. Observa bem o seu corpo, os efeitos da prática. Vai mandando para o seu corpo a ordem de relaxar cada partezinha. E visualiza lá no seu peito, uma luz verde, bem brilhante. Atravaceando todo o seu sistema imunológico, trazendo saúde. e se espalhando por todo o seu corpo. Essa luz, conforme você respira, ela vai se expandindo e se espalhando por todo o seu corpo. Fazendo relaxamento, fazendo saúde, revitalizando todas as suas células. E conforme você continua espiando, ela vai se expandindo cada vez mais, ultrapassando os limites do seu próprio corpo. Se expandindo para o espaço, para a sua casa. Para as flores da sua casa. Para a sua cidade. Para o seu floreto. Para as flores da sua casa. Permita-se, então, relaxar alguns minutos nessa postura. Muito obrigada. Espero que você tenha ouvido esse momento no caso. Para cuidar de si, cuidar dos outros.